Olha gente, estou aqui então trazendo pra você fornecedores, galera Esse fornecedor aqui, a Bela Flor, tem pra você peças a partir de R$12 As blusinhas aqui, galera, essas saias aqui que você já está vendo aí, está ao preço de R$20,00, irmão R$20,00 aqui essas saias evangélicas no tecido montaria Tecido montaria Tamanho MG, tecido montaria, gente, ao preço de R$20,00 A gente tem aqui pra você, olha só, que legal aí, pessoal Fornecedor aqui, bem top, sai aqui na Feira Livre em Toritama, esperando você com peças a partir de R$12,00 As blusas, R$12,00 É tecido canelado, né? Um tecido canelado, gente, olha lá em cima, ao preço de R$12,00 Os croppedzinhos aqui são de R$10,00, mas não vai trabalhar mais essa mercadoria, não é isso? Mas aqui, gente, ainda tem ainda aí, você tem croppedzinhos aqui a partir de R$10,00 aí, então Dá pra você pedir ainda aí, tá certo? As saias de R$20,00, qualquer saia é R$20,00 Tamanho MG, pessoal Qualquer saia, olha essa preta aqui, pessoal Está aqui ao preço de R$20,00 Olha só essa preta aí Tem esses modelos aqui, gente Muito legal aí Essa mercadoria desse fornecedor Que está aqui em Toritama, na Feira Livre Esperando você com ótimas mercadorias Olha, deixa eu trazer aqui esse contato já aí pra você A Bela Flor está aqui, então, 0819-9618-8124 Está aqui esperando você na Feira Livre em Toritama Faz entrega em excursões, hein? A partir de quantas peças? Seis Seis peças já fazem entrega E só Aqui e no Moda Center em Santa Cruz Eles fazem entrega aí nas excursões, beleza? Está aqui esperando você com ótimas mercadorias E você conferindo aqui no canal Vendas Toritama em Região Leva essa mercadoria, gente Mercadoria top mesmo Pra você levar aí, então, pra sua loja Pra o seu comércio Tem aqui essas saídas de praia, ó Mas eles não trabalham mais aí Essas são as saias e blusas, beleza? Então aí você conferindo aqui Com a gente No Vendas Toritama em Região Vamos em busca aqui de mais fornecedores, então, pra você Olha só, galera Estou aqui trazendo pra você um fornecedor aqui da Feira Livre Bem legal aqui, viu? Pra você Elisabeth Vestidos Elisabeth Vestidos está aqui esperando você Com essas ótimas mercadorias Olha, vestido Esse é o viscolinho, né? Tecido viscolinho, pessoal Viscose Viscose, né? Viscose Tecido viscose Galera, ao preço de R$45,48 Esse conjuntinho aqui está quanto? R$45,00 também? R$45,00 R$45,00, pessoal Conjuntinho aqui, ó Vestidos aí Qualquer um desses aí Ele está de R$45,00 Temos esse aqui Aquele rosa ali, ó Está de R$48,00 Esse aqui também é o plus size Plus size, R$48,00 Esse aqui Esse é R$45,00 também? R$45,00, pessoal Olha só, então, aí Vestidos Então, pra você No viscose A gente tem aqui, então Pra você na feira de Toritama R$45,00 também isso aí, né? R$45,00 Ó, galera Trazendo aqui esse contato já pra você Olha só aqui Beleza 0819 9100 1656 Elisabeth Vestidos Está aqui no Parque das Feiras Em Toritama Esperando você Tem Instagram também? Tenho, né? Então, galera Vestidos aqui, ó Lindos vestidos Pra você levar aí Pra sua confecção Pra o seu comércio Você conferindo aqui no canal Vendas Toritama Região Essa supermercadoria Um super fornecedor aí pra você Beleza? Olha só Faz entrega em discussões, hein? A partir de quantas peças? 10 peças 10 peças Caruaru Santa Cruz Toritama Galera, 10 peças aí, então O fornecedor já faz entrega aí Nas discussões E você confere aqui No Vendas Toritama Região Beleza? Sucesso sempre Tamo junto aí, pessoal Vai lá no Vendas Toritama Região Segue aí o nosso Instagram também Deixa aí seu super like E confere, então Ótimos fornecedores Aqui em nosso canal Beleza? Vale, então Vale, então Obrigado.